Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta quinta-feira, 5 de novembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Uma pesquisa feita pelo Sindan, o Sindicato da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, mostrou que, entre outras coisas, a pandemia da Covid-19 reduziu fortemente a presença física dos técnicos das empresas que dão assistência nas fazendas ao longo destes últimos meses. Assim mesmo, e apesar dos problemas enfrentados durante o ano, o setor acredita em crescimento agora em 2020. E quem tem as informações é o nosso editor Sidney Maskell, que continua trabalhando de casa justamente como prevenção contra o contágio pelo novo coronavírus. Boa noite, Sidney. Bem-vindo ao Rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. No serviço campeiro, tangendo o estiço pelas estradas e trieiros do sertão brasileiro, a comitiva viajadeira do Terra Viva, DBO na TV, faz parada aqui nessa quebrada e reúne os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta freguesia para mais uma reunião novidadeira com a contação das principais notícias do dia. Pois é, né? Quando o mundo ainda era normal, na pecuária brasileira, essa parte da assistência sanitária era feita de maneira presencial, com o especialista indo nas propriedades para conhecer o rebanho e adquirir sabedência do tamanho dos problemas a serem resolvidos antes de indicar aí qualquer providência a ser tomada pelo amigo pecuarista para trabalhar com mais tranquilidade. Mas com a consumição geral provocada pela pandemia, com a enorme dificuldade na movimentação e no deslocamento dos técnicos, o sistema de trabalho nessa atividade mudou profundamente nesses meses recentemente passados. E para trocar dois dedos de prosa a respeito dessa questão e do que está acontecendo nesse meio, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento virtual a visita do médico veterinário Emílio Salani, que é o vice-presidente executivo do Sindan e vai conversar com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro falando ao vivo por meios eletrônicos diretamente aqui da cidade de São Paulo mesmo. Boa noite, Emílio. Muito obrigado por você aceitar esse convite para a nossa entrevista do dia. Seja muito bem-vindo. E agora, de maneira virtual, aqui no nosso rancho, como sempre, a gente te recebe com muito prazer aqui. Sidney, eu agradeço o convite. Muito boa noite a você e a todos que estão nos ouvindo. Os telespectadores, todo mundo é virtual, né? Hoje estamos todos virtuais aqui. Mas ainda bem que tem esses meios eletrônicos e internéticos, né? Ô Emílio, me diz aí para a gente começar a prosa, qual foi a intenção do Sindan com essa pesquisa e como é que ela foi feita? Bom, desde o início, antes da pandemia, nós estamos sobre a éde de uma nova diretoria. E a nova diretoria estabeleceu um dos pilares da gestão, a comunicação. E o primeiro diagnóstico foi que nós comunicávamos bem com o nosso associado e teríamos que nos esforçar de comunicar com a sociedade e com os nossos clientes externos diretamente da entidade. Por esse motivo, nós fizemos três rodadas de pesquisa para entender como estava se comportando a maioria das empresas, para levar um pouco de informação e, obviamente, tranquilidade ao usuário de produtos veterinários. Emílio, em relação a essa questão da presença dos técnicos nas propriedades, o que foi que a pesquisa encontrou? Na verdade, hoje nós temos parcialmente as equipes divididas nos subsegmentos, né? Nós falamos da bovinocultura, suinocultura, avicultura e animais de companhia são os principais, né? Temos alguns outros também. Mas as últimas pesquisas mostraram... A última pesquisa, perdão, mostrou que as equipes de campo estão parcialmente no campo. E é muito importante entender esse parcialmente. É feito todo um trabalho de avaliação, Sidney, da localização dos homens de campo. Tanto do pessoal da área comercial, vendedores, quanto o pessoal de assistência técnica, aqueles que fazem o pós-venda, que estão acompanhando a aplicação do produto, a medição de resultados, etc. Então, leva-se em consideração a cidade, os índices de infecção que tem naquele local, as condições de UTI, de prestar assistência aos funcionários. Então, é feito todo um trabalho dessa maneira, para que, com segurança, cada empresa, dentro da sua localização, da sua necessidade, vai disponibilizando as equipes para visitação frente a frente, ou pessoal, perdão. Agora, Emílio, com essa dificuldade toda, o pessoal está conseguindo prestar esse serviço, que é um serviço fundamental nas fazendas. Com essa reinvenção geral, está dando certo isso? Eu acho que esse novo normal, eu não gosto muito de falar sobre isso, eu acho que ele tem seus limites. Eu acho que não é um novo normal, vai ser uma adequação aos novos tempos. Eu entendo que nós vamos ter um apoio tecnológico, como você acabou de muito bem colocar no início da sua fala. Nós temos essa facilidade de nos comunicar agora, de nos ver um ao outro e passar as informações rapidamente, mas, Sidney, não será possível abrir mão da visita às propriedades. A telemedicina veio, veio, vai ser colocada em prática, óbvio, mas com aqueles limites. Nada, nada substitui uma visita dos nossos homens técnicos a nível de campo. Tanto é que o próprio conceito, Sidney, de você deixar de estar realizando apenas uma venda, e levando uma solução, levando uma ferramenta, levando uma estratégia de produtividade para o produtor. Então, eu acho que é impossível a gente cessar. Vamos ter um misto? Vamos. Vamos ter os contatos, envio de resultados, fotos para cá e para lá, mas aquele início, aquele trabalho, as principais visitas, eu entendo que elas continuarão. Muito bom. Agora, Emílio, a pesquisa também buscou outras questões, resposta para outras questões, e uma delas é o desempenho do setor ao longo do ano. Já dá para a gente ter uma ideia do que vai acontecer quando as empresas fecharem a conta desse 2020 complicado? Vamos separar em três grupos. 40% mais ou menos dos entrevistados farão os objetivos estabelecidos antes da pandemia, aliás, bem antes, foi estabelecido no meio do ano de 2019, os objetivos de 2020, você sabe como isso funciona muito bem, e 40% dos nossos associados disseram que terão dificuldade de atingir os objetivos. É óbvio que quando você olha uma distribuição como essa, você tem vários fatores que podem influenciar. Mas o que vai influenciar muito o resultado, Sidney, é quais as empresas que terão condições de fazer o número ou de superar este número. Pelo que nós estamos entendendo até agora, nós teremos um crescimento de mercado. A primeira avaliação que nós fizemos foi praticamente fechando o segundo trimestre e parte do terceiro, nós já vimos aí um alinhamento, um direcionamento para termos aí um aumento do nosso negócio. Nós entendemos que não chega a dois dígitos, não vai chegar nos patamares que nós tínhamos anteriormente, mas vai ser um crescimento bastante significativo, considerando as condições que nós enfrentamos. Emílio, agora para a gente arrematar a prosa, assunto crucial e fundamental para o pecuarista brasileiro. Vai ser possível não repassar preço, não repassar aumento de custo para o preço final dos produtos de saúde animal no Brasil? Nós fizemos várias entrevistas, Sidney, e a nossa proposta era alertar o usuário pecuarista para que fizesse um uso racional, para que buscasse as alternativas de mercado, porque nós entendíamos que uma ou outra empresa poderia ter uma falta de produto devido às questões logísticas ou um aumento de custo de produto devido às questões que nós já dissemos várias vezes, a maioria dos nossos ativos vem da Ásia, você sabe muito bem isso. Então, nós levamos, não no sentido de alarma, no sentido de, com caráter alarmista, a gente quis mostrar para todo mundo que é importante que todo mundo fique atento, mas eu não creio, apesar de essa ser uma decisão isolada de cada um dos associados, o Sindan, no final do dia, não se envolve com as questões comerciais, eu creio que os nossos, olha bem, Sidney, é importante essa informação para o teu telespectador, eu creio que o nosso programa sanitário nas principais espécies de produção de proteína ainda vai ficar mais adequado a esses tempos de hoje. Se você pegar os patamares que são pagos na rouba, no quilo do suíno, no quilo do frango, e pegar o custo do programa sanitário, talvez aquele valor que o CPEA nos dizia de 2,8%, 3%, do custo de levar um boi a 500 quilos é referente ao programa sanitário, eu acho que esse percentual, Sidney, vai ficar bem mais palatável, apesar do que pode haver uma variação aqui e outra pular, nós estamos iniciando uma campanha de aftosa, você sabe, vamos colocar mais ou menos 100 milhões de doses no mercado, já disponibilizamos 60 milhões, e até agora as coisas foram muito bem em termos de distribuição, aceitação e vacinação dos animais. Muito bom, que continue assim. Emílio, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no programa, dizer que a gente é parceiro, está sempre com a porteira aberta, e em breve a gente te procura aí para esticar um pouquinho mais essa prosa, né? Obrigado, abração, viu, Emílio, dá um abraço em todo o pessoal aí do sindicato. Você também, Sidney, abraço em todo mundo, obrigado o convite, boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney, e daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos ver que em setembro não houve paralisação de atividades de frigoríficos por causa da Covid-19. A gente volta já já. Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. Não houve paralisação de atividades de frigoríficos diante da Covid-19 em setembro. A informação é do CIFI, o Serviço de Inspeção Federal, que vem acompanhando os impactos da pandemia do coronavírus nas atividades. Segundo o levantamento, foram realizados em setembro 109 turnos adicionais de abate requisitados de forma emergencial pelos frigoríficos de aves, bovinos e suínos no período. Em relação à emissão de certificados sanitários para produtos de origem animal, houve um aumento de 48% no nono mês do ano. A certificação sanitária assegura que os produtos e os sistemas de produção atendam a todos os requisitos acordados com os países para os quais o Brasil exporta seus produtos. E seguimos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o Brasil. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta é o companheiro editor Sidney Masch, que traz o comportamento do mercado nesta quinta-feira em todo o país. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o avançamento do calendário, o trabalhador empregado já está começando a receber o pagamento do salário e o dono do açougue, o companheiro açougueiro, agora está na porta do seu estabelecimento depois de completar ou depois de reforçar o estoque de mercadoria na Câmara Fria, esperando o aumento da freguesia para esses próximos dias. Considerando que os dois meses derradeiros do ano sempre são os de maior movimento no varejo, e levando em conta também a boa demanda por parte do comprador estrangeiro, o que pode acontecer daqui para frente com tanta gente querendo comer é mais fácil que sobre boca do que falta de carne, até porque a oferta de boiada terminada continua muito apertada no país inteiro e não vai ser tão já que ela vai desapertar. Por isso, então, nem firmando a vista no horizonte e olhando bem para lá daquela ponte, não se vê nenhuma indicação de alguma coisa que possa tirar o nosso carretão do rumo de subida do estradão. Mas não custa fazer a recordação aqui de que esse boi de hoje altamente valorizado, que os compradores estão disputando praticamente a tapa no mercado, é a carne que vai chegar na churrasqueira e na mesa da população brasileira bem mais lá para frente, possivelmente para depois de dezembro. Isso quer dizer que a procura pelo boi gordo esmagrece e enfraquece antes da queda no movimento no Balcão do Açougue, o que significa que entre uma coisa e outra pode sim acontecer algum ajustamento no preço e para isso é necessário que o companheiro preste muita atenção no andamento da negociação. E sendo assim, então, é nossa obrigação repetir aqui a orientação dos analistas que estão dizendo para o amigo pecuarista ir vendendo o gado aos poucos em lotes picados e ao mesmo tempo fazer algum tipo de contrato no mercado futuro, porque logicamente que não é seguro ficar achando e apostando que a cotação não vai parar de aumentar. No resumo do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 21 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e de novo todas elas foram no rumo de morro acima. Só falta então fazer a recitação desta relação, um serviço que está na responsabilidade do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Começamos a lista das cotações com Barretos e Araçatuba aqui no estado de São Paulo, que registraram alta tanto para o boi, que passou a valer 276 reais, como para a vaca, que saltou para 263 reais, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Agora, Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, a arribada também foi geral, com o macho cotado a 269 reais e a fêmea batendo os 254 reais. Mesmo valor para a vaca, na capital Belo Horizonte, 254 reais. No norte de Minas, o boi está sendo falado na base de 266 reais e a vaca a 256 reais. Vamos agora para uma sequência de altas duplas. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi subiu para 263 reais e a vaca para 246 reais e 50 centavos. Na região sul do estado, o boi ficou cotado também a 263 reais, mas a vaca subiu para 252 reais. Agora falamos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde o macho bateu os 276 reais. e a fêmea os 261 reais. Na capital Campo Grande, o boi vale agora 274 reais e a fêmea 258 reais. Em Três Lagoas, o boi saltou para 269 reais e a vaca para 248 reais. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos 261 reais. Já a fêmea está cotada a 253 reais. Mesmo valor para a vaca registrado no oeste baiano, 253 reais. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi está valendo 264 reais e a vaca arredondou os 250 reais. Na região sudoeste e também no sudeste do estado, o macho saltou para 261 reais. Partimos para o oeste de Santa Catarina, onde o boi está valendo 256 reais no prazo de 20 dias. Vamos agora para o Pará. Em Paragominas, a vaca está cotada a 261 reais. Arribada para o macho, no sudeste de Rondônia, onde o boi passou a valer 254 reais. Seguimos agora para a região sul do Tocantins, com mais uma valorização geral. O boi bateu os 261 reais e a vaca os 253 reais. No Espírito Santo, o boi vale agora 258 reais e a vaca está sendo falada na base de 251 reais. A nossa lista termina mais uma vez no Rio de Janeiro, com o macho saltando para 266 reais e a fêmea sendo negociada a 249 reais. Pois é, e mais uma vez uma bela lista de reajustes de preço do boi gordo e isso deixa evidentemente o companheiro boiadeiro e a companheira boiadeiro muito satisfeitos. Mas agora está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema desta semana é Vida Cotiana. Então, vai ouvindo. Quando pegou a passar avião por riba aqui do meu sertão, me bateu no coração uma vontade de voar, de poder largar o chão e essa consumição da saudade para buscar a liberdade no céu e ficar lá em cima, solto no vento, apreciando o matarel, sozinho, feito passarinho vasqueiro, fugido do cativeiro. Mas a natureza não me deu a leveza carecida para ser bicho avoador e o meu destino é continuar sendo só um caboclo sonhador. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu amigo Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Você volta amanhã com mais informações de mercado. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.